Oi gente, hoje eu vim fazer pra vocês pudim de chia com morango. Parece estranho, mas fica uma delícia e é uma ótima opção de lanche ou até de um docinho depois do almoço ou quando você estiver com vontade. Pra fazer o pudim de chia você vai precisar de poucas coisas. Você vai precisar de 3 colheres de chia, 1 colher de adoçante, eu estou usando um adoçante da Essential que é uma mistura de estévia, xilitol, eritritol e outros adoçantes naturais, mas você escolhe o que você quiser. 1 xícara de água que você pode usar também leites vegetais como de amêndoas, de coco que tem a receita aqui no canal ou qualquer outro da sua preferência. Eu vou usar água porque eu estou sem leite vegetal, então eu também vou incluir 1 colher de creme de leite, mas isso você só vai usar se você não tiver o leite vegetal. E mais ou menos uns 8 a 10 morangos. Pra fazer é muito simples como tudo que eu mostro pra vocês aqui. Você só vai precisar bater a água, o adoçante, o morango e o creme de leite nesse caso. Com essa mistura já pronta, você vai colocar as colheres de chia e levar à geladeira. Aí é só esperar de 2, 3 ou 4 horas até a chia inchar e virar um pudimzinho. Música 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 Pronto gente, ficou mais ou menos umas 4 horas na geladeira, mas o ideal é que você deixe de um dia pro outro. E aí ele vai ficando tipo um pudimzinho mesmo. Ó, vou mostrar a consistência. Tá pra ver? É, vou servir aqui. Música E também se você quiser colocar mais morango, fazer com leite vegetal, como eu disse pra vocês, fica uma delícia. E aí é ótimo pra você ter na geladeira e comer se você quiser um docinho, alguma coisa. E não é nem tão cheio de gordura como naturalmente as nossas receitas low carbs são, né? Muito cheio de gordura. E é tranquilo, não precisa se preocupar tanto. Pode comer de vez em quando. É isso gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. Me seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Deixa eu experimentar. Hum, ficou bom. De verdade. Mais do que eu esperava. Hum, hum, hum. Experimenta. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí